Aí ó, acabou com o maché, é assim ó. É assim que faz, ó. Eu não vou pegar a cara dele não. Quando ele tá de costas, eu vou filmar ele. Pela bunda ninguém conhece, né? Aí se você quiser, aí você sempre faz aqui ó. Bota o dedo no meio, só não pode passar o dedo lá. Entendi, entendi. Entendi. Entendi, nego, velho. Isso aqui trava? Filma. Vai lá. Olha o dedão, esse outro dedo. Não, o dedo tá fora. Não tô vendo a sombra dele aqui na tela? Não, não vê. Eu só vejo depois que você filmou, perde. Não tá. Não pode. Aqui ó. Mas assim tá. Agora se você pegou os por tu tá aqui ó. Envergou. Ah não, se envergou, entendi. Não, meus dedos tá pra trás da tela. Não tem como pegar não. Vou trocar a bobina agora pessoal. Tá filmando aí? Tá. Tá embaçado não? Não. Troca o dedo no meio. Trocamos a bobina pra ver. A gente tá marcando uma área aqui. Tá todo mundo marcando. A gente tá pertinho do piseirão aí. Fazendo a barredura. E a gente vai subir. Pra ver se a gente marca algum local pra gente também. Que isso aqui tá quase tudo marcado. Opa. Muito fraco. Não é definido. Deixa eu ver. Pega. Vou lá buscar a picareta. Já volto aí. Deixa a mão aí. Ó. Vamos lá. Do cabeçado. O caminha ficou lá pra cima. A gente com a garrafa d'água. Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar a picareta grande que eu trouxe. Que aqui dá muita emburrada. Vamos ver, moçada. O que que nós achamos hoje aqui. Eu vou dar uma cabocadinha ali. Ah, tá aqui, né? O negócio aí tem que mexer meio assim. Essa é essa parede pequena, não sei o que. Um pouquinho mais rápido assim, sabe? E perto. A hora que você joga, ele joga a onda pra baixo. Ó, Fadi. Aí você volta, volta pro mesmo local. Ele apita. Pega a água. E vamos voltar lá. Pega aqui, tá? Não pode colocar aqui, ó. Não pode colocar aqui, ó. Não pode colocar lá, tá? E nem tampa buraquinho nenhum. Pega assim. Não, agora tá aqui, ó. É muito ainda. É muito. Aí. Mas não tá, tá pra... Batei? Deixa eu colocar o nome aí. Tá filmando? Vou filmar. Filmei. Aqui, ó. Pega aqui nessa pelota que não vai dar. Não. Aí tá filmando já. Tá os dois. Filma aqui, ó. Tô filmando o lugar que você tá cavando. Tem que ver que pode estar cuidado na pedra também. Depois a gente passa na pedra. Uhum. Uhum. Dá pausa? Não, tá deixando. Tem que ver. Tem que ver. Tá dando pro golejado? Tá dando pro golejado? É bom que é seco, não chove igual em Rondônia, em Rondônia é todo dia. Depois a gente corta, se ficar muito grande. Tem um saco frescura, vou pegar o pinpoint, não é? É, mas eu acho que está aí, está aí nesse meio. É, mas eu acho que está aí. É bem pequeno, deixa eu ver se é isso aqui. Não tem amarelo aqui, mas não é. Não é? Não é? Caramba, cara. Pedaço de arame. Caramba. De ferro, é por isso que estava marcando ferro. O bicho não nega não, né? Não é possível que era um lugar desse. A aparelho é bom. A aparelho é bom. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso aqui é pedaço de peneira velha antiga, do tempo do... do... de ferro já. Sabia que tem ouro assim, só que ouro nem ferro, né? É. Tem ouro de macarrãozinho assim. Uhum. Olha aí já. Olha o amarelo aí. Então pessoal, aqui é a boca do filão. O pessoal tira da carriola, joga, esparrama pelo chão. Por isso que parece que é rasinho. Mas é tirado de dez metros, cinco metros. Depende do local que está achando o outro. Então pessoal, aqui a gente vai passar só hora que achar mesmo. Porque senão a gente vai ficar até meio dia aqui. Meio dia para mostrar aqui. Então vai ser hora que achar o outro. É. Isso aqui já é uma semana depois. Tá. Fáales. Segura. Fáales. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí